Fazendo a sequência agora da parte 2, nós vamos fazer a instalação dos componentes e deixar a impressora ativada, ou seja, pronta para a instalação do software de impressão. Pode-se perceber que ela está muito bem embalada. Primeiramente, agora nós temos que encher o tanque de tinta da impressora. Se inscreva no canal. Podemos perceber que esse refil de tinta, ele não vaza. É bom porque isso é mais seguro. Você pode colocar tinta sem se preocupar com vazamentos de tinta. Ele é muito bom. Tem que atentar para a marcação que tem ali, que é o limite máximo. Não pode ultrapassar essa marcação. E também consta um limite mínimo, que também não pode deixar ele ficar abaixo desse limite mínimo. Tem que ficar entre essas duas marcações da tinta. E outra coisa é a ordem das cores. É bem tranquilo. A tinta preta é onde tem um K. Ciano onde tem um C, magenta tem um M, e amarelo tem um Y. Só tem que observar que tem que tampar com firmeza, para deixar bem colocadinha a tampa do reservatório de tinta. E aí 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 Pronto, agora você pode observar os limites que eu estava falando anteriormente, né? É, o superior e o superior e o inferior, né? A tinta tem que estar entre meio esses limites. Aqui eu enchi o tanque, né? Para fazer várias impressões sem se estressar, sem se preocupar em ficar toda hora olhando a tinta. Agora vamos começar removendo esse adesivo, né? Para fazer a abertura da tampa, para nós obter o acesso ao carro de impressão. Para após fazer a instalação dos cabeçotes de impressão. Agora vamos remover essas outras proteções aqui, feita de papelão, né? Agora o próximo passo é colocar o cabo de força na impressora, né? E ligá-la. Então, vamos lá. Assim a gente vai fechar de novo e abrir essa tampa para o carro de impressão se mover para o meio Onde a gente vai ter acesso a essa outra proteção Que a gente vai removê-la para inserir os cabeçotes da impressora Agora a gente primeiramente vai girar para a direita essa peça laranja que tem uma seta E agora a gente vai levantar a trava azul nos cabeçotes de impressão e agora é só puxar a peça para fora Agora vamos dar uma observada nos cabeçotes de impressão Eles são muito parecidos com os cartuchos que as impressoras usam no HP Só a gente pode perceber que é uma peça mais robusta Eles são mais reforçados Agora vamos retirar essas tampas Estampa laranja Eles estão prontos para serem inseridos Primeiramente o tricolor vai no lado esquerdo É inserido no lado esquerdo É só empurar e encaixar ele E o black é no lado direito É só empurar ele até encaixar Após agora a gente vai baixar a trava do cabeçote de impressão azul Ela vai dar um clique e está pronto Agora é só nós fechar a impressora e começar a parte do alinhamento da impressão Assim no painel da impressora vai ter um P Então segura apertado essa tecla que eu estou fazendo por 3 segundos Ela vai virar um A E assim vai começar a imprimir a página de alinhamento É só aguardar a página de alinhamento Eu gostei dessa impressora Ela é bastante silenciosa Bem legal o modelo dela É só aguardar a página de alinhamento 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 Ao obmberre este modelo Ao ob grooming a reunião Não é mais que integral É só aguardar a página de alinhamento Bom, agora a página de alinhamento é só seguir essa imagem que tem ali, né? Coloca ela virada dessa maneira que eu coloquei aqui no scanner e aperta o botão pra escanear colorido. Esse que eu tô fazendo ali, ó. Ou seja, o cópia colorida. Após finalizar o alinhamento e se ocorreu tudo certo, vai aparecer o número zero. E daí está tudo pronto. É só fazer a instalação do software da impressora no computador ou nos computadores. Agora está tudo ok. Ainda saiu mais um lembrete, ó. Um lembrete importante, né? Para encher o tanque de tinta. Pronto. Essa parte aí está pronta. A próxima parte é a instalação do software. E aí E aí E aí E aí Tchau.